São Paulo. Poupando, poupando é só acreditar, o que você quiser pode realizar, a fórmula é simples, o segredo é poupar, poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali, com crédito Vinac você pode pegar, o carro novo do jeito que você pensou, com o Vinac o sonho se realizou, Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes você encontra toda a linha automotiva e industrial, lavagem de radiador com o melhor preço da cidade, troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito, a Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo, Avenida Sebastião Gualberto número 1370, na Vila Maria, telefone 3923-4499, Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes, você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale, você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito, siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos, Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes, produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme, enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes! Feste Esportes! Feste Esportes! Feste Esportes! Feste Esportes! Feste Esportes! Mas fazendo de conta que é o Vieira Júnior falando, destacamos que o Parada dos Esportes desta quarta-feira, desta terça-feira está chegando. E para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e pelo Brasil e pelo mundo, através da internet. E com áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens no www.facebook.com.br Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada dos Esportes, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes está no seu ano 57, mais de meio século. Uma criação, uma idealização do nosso querido, até fico meio emocionado em lembrar disso, do nosso saudoso mestre, Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. E o Parada dos Esportes está começando, como sempre, com muitas informações. Na rádio, que toca notícia e que toca de primeira com o nosso Parada dos Esportes. Por isso mesmo, vamos já chamar o de seu plenamente com o comentário do dia. Parada dos Esportes. Opinião. Alô, amigos desse Parada dos Esportes. Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Volta em si. Satisfação em falar contigo, meu amigo. Espero que todos estejam bem. Bem, amigos, tem tantas frases que dizem A felicidade consiste em preparar o futuro pensando no presente e esquecendo o passado. Mas, eu não abro mão em dizer que a saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena. E por quê? Bem, o esporte, ele passou por uma grande evolução nos últimos anos. São tantas inovações que levaram o mundo da bola à outra dimensão. Os saudosistas vão lembrar que, há algum tempo, talvez uns 20 anos atrás, O futebol de um certo Maradona, que antes foi um tal Pelé, era diferente. A cerveja era comum nas arquibancadas, o estilo dos atletas, a sua forma física eram diferentes. O dinheiro e os patrocinadores ainda não tinham o papel dominante que eles têm agora, no momento em que as transferências se tornaram o maior espetáculo do futebol. Uma coisa é certa, o futebol mudou. Hoje, está em uma nova dimensão financeira e social com novos mitos. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, são completamente diferentes daqueles que dominavam o futebol no passado. Então, vamos analisar as mudanças, começando pelos treinadores. No passado, os treinadores vestiam a gazalha e usavam cronômetro no pescoço, lápis e papel na mão. Hoje, tablets e fone de ouvido são utilizados pelos comandantes que vestem terno e gravata. E o estilo dos jogadores? Antes, os jogadores tinham quase todos o mesmo estilo, alguns com cabelos longos e outros curtos, mas tudo bem discreto. Agora, todas as excentricidades são vistas nos gramados, tanto no cabelo quanto em tatuagens e acessórios. Valderrama e Davi Luiz fazem parte do time de exceções presentes no futuro e no passado. Hoje, a cabeça dos jogadores fica escondida atrás de fone de ouvido, conectado no seu celular premium da Apple, avaliado em 15 mil reais. Antes, os jogadores faziam propagandas de comida, bebidas e coisas mais banais. No futebol de hoje em dia, tudo é motivo para comercialização de relógios, cueca, chuteira, até todo tipo de coisa que a criatividade dos publicitários permitirem. E os patrocinadores ajudavam o clube com sua renda no passado. Hoje, são o recurso principal dos clubes, ou é o recurso principal dos clubes. Todos os lados da camisa são comercializados, até ombreiras. Nomes de campos de treinamentos, de estádios, de pré-temporada, tudo é vendido e negociado. Vejam o Allianz Parque, Neuquímica e a relação com a torcida. Jogadores passaram longos minutos com os torcedores dando autógrafos. Passavam, né? Tiravam fotos, assinavam camisa. Hoje, embora haja exceções, a relação com os torcedores se dá mais através de redes sociais. Em épocas passadas, não era raro encontrar jogadores que tinham uma barriguinha tipo Coutinho. Hoje em dia, a musculação e as sessões de ginásticas tentam acabar com toda a gordura e os atletas, em sua grande maioria, mantêm forma exemplar. As futeiras pretas também praticamente desapareceram e agora todas são coloridas. E a nova moda é um pé de uma cor e outro pé de outra. É o futebol moderno. Mas futebol mesmo, ó, acabou. As punições. Um cartão amarelo era sinônimo de um jogo de punição. E nos dias de hoje, clubes e seus presidentes tentam influenciar as comissões arbitrárias e tribunais através de vídeos e montagens para que as punições dos jogadores sejam maiores. O pós-jogo. Anteriormente, os jogadores podiam relaxar com uma cerveja no vestiário. Agora, o trabalho invisível tem preferência sobre qualquer forma de prazer. Alguns jogadores saem de campo e vão direto para banheiras com gelo, que podem chegar a altas temperaturas negativas. E no passado, os números das camisas eram de 1 a 11 e definiam praticamente as posições. A camisa 1 era do goleiro, a 9 do centroavante. Hoje, é impossível saber. De 0 a 99, cada atleta, desde as categorias de base, já busca numerações incomuns. As comemorações de gols eram feitas de forma clássica e tradicional, abrindo os braços ou beijando os escudos do time. A criatividade absoluta nos dias de hoje faz com que até selfies sejam feitas com os torcedores nas arquibancadas após as redes serem balançadas. E a relação com a imprensa? Os repórteres tinham mais liberdade. Entravam até nos vestiários, juntos com os jogadores. E agora, há protocolos e os clubes só podem ser entrevistados, os jogadores só podem ser entrevistados, em zonas mistas, com a imagem do clube e dos patrocinadores no fundo. Bem, as apresentações dos jogadores eram vistas em álbuns de coleção e em postes de revistas e jornais. Hoje, com um clique no Instagram, podemos acompanhar os craques diariamente, mesmo quando não estão nas dependências do clube. Assim era antes e assim vem sendo hoje. Tempos antes em que Natal, Tostão, Dirceu Lopes e um grande elenco faziam do Cruzeiro um dos mais importantes clubes do mundo, assim como o Grêmio, de Tarcísio, Bonamigo, Renato, China, campeões do mundo. E o Vasco, de Fideres, Dinamite, Belínia, Demir Menezes, até chegando ao Santos, de Gilmar, Carlos Alberto, Dorval Mengal e Pelé e Pepe. Saudades. Saudades de grandes jogadores e clubes que, se não estão na segunda divisão do futebol brasileiro, estão a caminho. Desculpem os escritores motivadores, mas não tem como não ter saudades. É isso, amigo. Tem tanta coisa nesse mundo cheio de chatice que sempre é bom a gente relembrar. Abraço e até terça. Fui. Ô, valeu. O Dirceu faz mais que um comentário, né? Ele faz uma crônica e isso é muito legal. E é claro que eu me lembro também dos meus tempos ali de criança, nos anos 60, começo dos anos 70. E eu ouvi a história daqueles mais antigos, do meu pai, dos outros, meus tios, que acompanhavam o futebol. E geralmente é assim mesmo, né? A gente tem mais saudade dos tempos em que éramos jovens. Então, às vezes, quando nós comentamos alguma coisa, você que é mais novo aí desse lado, você deve coçar a cabeça e tal e não concordar muito. Mas, em algumas situações, realmente, as coisas mudaram e, na minha opinião, não para melhor, né? Mas, sem entrar em detalhes aqui, só para registrar, porque o importante é mostrar que houve uma base para que tudo isso começasse a ocorrer. Foi depois da conquista do tricampeonato da seleção brasileira, em 1970, no México. Os europeus consideraram que precisavam modificar um pouco o futebol deles para segurarem uma seleção brasileira. Senão, o Brasil continuaria ganhando, como tinha vencido em 58, em 62, por conta de muitas porradas que a seleção de Portugal deu no Brasil, especialmente no Pelé. O Brasil também errou, fracassou em 66, mas chegou em 70 e ganhou a Copa de forma invicta. Então, os europeus trataram de acelerar mais o jogo, de priorizar a parte física, e aí a seleção da Alemanha, na Copa de 1974, mostrou isso, e os holandeses, com base no time do Ajax, montaram aquele carrossel, chamado carrossel holandês, com um jogo de troca de posições que confundia os adversários e, ao mesmo tempo, destacava a laranja mecânica. Então, a partir dali, as coisas foram mudando. E, logo depois da Copa de 1974, na Europa, abriram a publicidade no uniforme. Era só uma marca na parte frontal da camisa. Muitos lá até criticaram, porque o manto sagrado, que era tido assim, o uniforme do time, a camisa do time, estava sendo, entre aspas, violada por algo estranho, algo que não fazia parte do contexto do time. Mas, dali em diante, embalou. Então, para quem viveu o futebol antes dos anos 70, no caso, o pessoal que acompanhou a era Pelé, quem viveu a passagem de 70 até a década de 80, realmente nota a diferença. E, talvez, ali um divisor de águas também, em termos de futebol brasileiro, seja aquele time da seleção de 82, que encantou o mundo, não foi campeão, mas acabou deixando uma marca que até hoje é lembrada. E, depois, a gente viu o que aconteceu. Bom, chega, o tempo vai passando, são 16 horas e 19 minutos. O Vieira Júnior já estaria chamando um comercial. Daqui a pouco, a gente volta. Comida caseira? Hum! Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando, poupa aqui. Poupando, poupa ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada, que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp. 12-991-22-6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes. CBN, Parada dos Esportes. São 16 horas e 21 minutos. Quase eco aqui, quase que vou para outro horário. Bom, grande abraço aí ao Cléber Siqueira, ao Djalma de Oliveira, ao Arnaldo Machado, Hélio Alves, pessoal que se manifesta aqui pela nossa página no Facebook, sempre na nossa escuta. E falando em nossa página no Facebook, vamos falar de uma página importante do futsal de São José dos Campos, que no principal campeonato do país, entre os 23 participantes, conseguiu chegar entre os 8 melhores, avançando ao mata-mata. Está na briga, está na disputa, tem chances de parar entre os 4 semifinalistas. É claro que não vai ser fácil, mas chegar também numa semifinal da Liga Nacional, eu tenho a impressão que nunca foi fácil. Bom, quem entende do assunto é o Douglas Navas, o técnico do São José, que pode até nos falar um pouco mais aí sobre aquilo que será possível fazer no jogo de volta, do mata-mata do time joseense, que no próximo domingo vai visitar o Foz Cataratas, em Foz do Iguaçu, depois de ter empatado em casa por 2 a 2. Douglas, boa tarde. Esse mata-mata aí, qual o jeito para ganhá-lo? Boa tarde, Valerci. Boa tarde a todos os convênios do PN. Na verdade, o mata-mata é difícil porque é só a qualificação que passaram pelo nosso desafio, mas nós somos preparados a melhor manhã do amigo, só para pegar lá e prender o Foz Cataratas na casa deles com a torcida deles. Bom, a gente está com certo probleminha aí para te ouvir, eu quero ver se o Edson Jamiro coloca melhor aí a condição técnica para que os ouvintes também da CBN Vale possam acompanhar você, destacando que a rodada de abertura, ela além do jogo do São José contra o Foz Cataratas, ela teve também outro empate por 2 a 2 entre o catarinense Joaçaba e o paranaense Cascavel, uma vitória do Magnus Sorocaba fora de casa sobre o catarinense Joinville por 3 a 2, e ontem à noite, num clássico gaúcho, o Atlântico de Erexinga, cedendo o Carlos Bardosa, goleou por 6 a 2. Quer dizer, tirando esse 6 a 2, o equilíbrio ficou estampado nos jogos, não Douglas? É, claro. A liga, nesse momento, ela é, já, e a maior surpresa foi a que ganhava o time de cá, e o Carlos Bardosa. Nós passamos de pau, a sistema de ganhar por algumas chances que tivemos. O Mago, o Jô, ele fez a lição de casa, né, foi fora de casa. E, na verdade, o Joaçaba, com o vinho bacana final no vôlei urbino, contra o Cascavel, também precisa ser favorito, mas não tem favorito, está inquilindado. Em termos de São José, deu pra ver aqui na partida de ida, é que, que, nessa condição aí, do empate por 2 a 2, no termos que o adversário é bom, o adversário é forte, mas quando o São José entrou no jogo, ele virou o placar, e teve até chances de fazer um terceiro gol, pra liquidar a fatura na partida, né? Você fala contra o fofo? É, contra o fofo, melhor dizendo. Contra o fofo, está aí na frente. Eles empataram, nós tivemos 2 a 1, mas quando estávamos na frente, tivemos chance de fazer, de fazer os gols, pra ampliar o placar, mas tivemos chance. Contra o Marechal, que nós saímos atrás, 2 a 0, e tivemos 3 a 20. É bem, bem observado, senhores, porque é preocupado aqui com a qualidade do som, estou tentando te ouvir melhor, não consegui, por isso que eu me atrapalhei aqui, de um jogo das oitavas, e um jogo das quartas. Mas o que eu também senti é o seguinte, que, por exemplo, o Rony, que é um exímio finalizador, não estava em uma manhã muito inspirada. Então, nesses jogos, assim, decisivos, tem muito disso também, do fato de uma equipe, às vezes, estar num melhor momento, fazer tudo funcionar, e a coisa andar. Daqui a pouco, o Edson Lameiro tenta recolocar aí, o Douglas Navas, técnico do São José Futebol, no ar. A gente vem conversando com ele aí, sobre a importante participação, caiu o contato, vamos seguindo adiante, quem sabe aí até o final de semana, como o jogo será no domingo, a gente volta a entrevistar o Douglas Navas. Mas, falando então sobre essa reta decisiva da Liga Nacional de Futebol, São José vai jogar no domingo, vai visitar o Forte Cataratas, no ginásio Ministro Costa Cavalcante. O São José Futebol Feminino já esteve lá em Foz do Iguaçu, jogando contra o Forte Cataratas. Já teve até uma Copa Libertadores da América lá em Foz do Iguaçu, e o São José foi bicampeão sul-americano no futebol feminino. Ou seja, é uma cidade que para o esporte de São José dos Campos, por enquanto, só traz boas lembranças. E agora chegou a vez do Futebol, do São José Futebol, ter uma partida contra o Forte Cataratas. Como houve empate por 2x2 no jogo de ida, no jogo de volta, um novo empate implicará a prorrogação. E aí na prorrogação, o Forte Cataratas, por ter a melhor campanha, garantirá a vaga com um novo empate, se mantiver o empate, sustentar, prosseguir com o empate, o Forte Cataratas ganhará a vaga nas semifinais. Bom, nós não vemos se a gente consegue, então, restabelecer aqui, não teve jeito mesmo, fica para uma outra hora aí a sequência, outro dia, a sequência da conversa com o técnico Douglas Navas. Mas como eu vinha dizendo, no domingo, esse jogo importantíssimo, São José visitando o Forte Cataratas, às 11 horas. E simultaneamente, o São José aguarda a tabela do campeonato estadual. O time terminou a primeira fase da competição entre os quatro semifinalistas, acabou perdendo a disputa por um lugar na decisão, o Magnus Sorocaba foi o vencedor da etapa, ganhou na decisão contra o Corinthians, aí começou uma segunda etapa do campeonato, é claro que o Magnus Sorocaba está na parada, está brigando pela vaga, se vier a ser o campeão, vai de novo conseguir aí já fechar a competição. Douglas, só para fechar, durante a semana a gente vai ter outra chance de conversar, o Vieira Júnior também vai chamar você para conversar, mas só para saber, eu falava aqui de estadual, vocês têm já a tabela definida, tem algum compromisso antes desse jogo importante lá em Foz do Iguaçu, Douglas? Não, Valerci, a gente tem o jogo de volta, contra, é o jogo de ida, contra o Pindamonhangaba na quarta-feira que vem, mas é só depois do jogo do Foz, a gente se enfrenta o Fó domingo, e voltamos para pegar o Pindamonhangaba pelas quartas de final do Paulista, nós estamos em primeiro lugar. E por enquanto vai com todo mundo lá para Foz do Iguaçu, perdeu alguém com suspensão por cartões ou o elenco inteiro? Não, vamos completo, só não vai viajar o Gustavo, um jogador revelação da cidade, que é sub-20, porque nós vamos viajar com três jogadores, mas vamos completo com o foz total. Falando em sub-20, o time joga hoje, 19 horas, uma partida contra o Grêmio Osasco pelas semifinais do Paulista da categoria, já ganhou fora de casa por 2x1, tem todas as chances de passar, e tem os garotos que você, de vez em quando, coloca no time principal, é isso, né? Isso, inclusive, tem dois jogadores hoje que vão descer para ajudar, são o Joãozinho, ou três, na verdade, Joãozinho, o Mendonça, o Gabriel e o Lucas, e o sub-18 também, junto com o 20 fazendo pelas campanhas, o sub-18 no final do Paulista, o 20 com chance de passar para a semifinal também, então o trabalho da base vem vindo junto, parabenizar o Gabriel Pichu, o Pedro, o Denis, pela coordenação, e eu queria aproveitar aqui duas pessoas que ajudam muito a gente aí, que é a tia Laude e a tia Mônica da casa, porque esses meninos são que nem os filhos delas, e elas cuidam deles com muito amor e carinho. Ah, sem dúvida nenhuma, o pessoal às vezes esquece essas donas da refeição que garantem a qualidade física, o suporte físico sem o qual não tem jogo bom, né, Bíblia? É, até porque também elas não cuidam só da alimentação, elas também, a tia Laura cuida também da roupa deles, lava, passa, cuida de um filho, e até da gente também, então não tem como esquecer delas, né, são muito importantes porque a gente tem um nutricionista aqui, passa a alimentação e elas só elas conseguem deixar pra gente da melhor maneira possível, comida deliciosa, elas têm que ser lembradas, né, inclusive eu vou lembrar delas sabendo do jogo de televisão do domingo. Valeu, bom, a gente não pode conversar normalmente, o problema técnico atrapalhou um pouco, conforme for, a gente volta a se falar aí durante esses últimos dias da semana até o jogo de domingo. Obrigado pela participação, um abraço, hein? Eu tô à disposição, na hora que vocês quiserem, só me chamar. Falamos com o Douglas Navas, que é técnico do São José Futsal, time que está brigando aí por uma vaga nas semifinais da Liga Nacional, e também está nas quartas de final da segunda fase do Campeonato Estadual. É o Parada dos Esportes, 16 horas e 31 minutos, se o apresentador titular estivesse aqui, diria, a Maquita voltou, voltou e fazendo barulho, infelizmente. Daqui a pouco eu volto. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando, poupa aqui, poupando, poupa ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo, do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Terça-feira, nove de novembro de 2021. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o governo estuda criar um fundo para tentar frear a alta no preço dos combustíveis. Ele disse que a medida é vista como um colchão tributário, mas não explicou como a ferramenta funcionaria nem quando poderá ser anunciada. O preço do litro da gasolina já está próximo aos R$ 8,00 em postos do Brasil. O presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o processo referente à sabatina do ex-ministro André Mendonça para uma vaga no STF continua parado. Integrantes da Comissão de Constituição e Justiça admitem que está claro que o tema não será pautado durante o mutirão do Senado previsto para o fim do mês. A CCJ se reuniu hoje pela primeira vez em mais de um mês e o encontro durou apenas 10 minutos. A sabatina de André Mendonça não foi discutida. A aeronáutica abriu uma investigação para apurar as causas do acidente com um ultraleve que deixou duas pessoas mortas na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. A aeronave caiu no último domingo. O caso será analisado por agentes do Seripa, do Recife, que é subordinado ao Senipa e responsável pelo gerenciamento e atividades de segurança de voo na região. O governo do Reino Unido anunciou que a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória para todos os profissionais de saúde pública. Estão na lista todos os servidores que atuam na linha de frente dos atendimentos à população britânica. A medida entrará em vigor em abril do ano que vem. Quem não se vacinar poderá ser demitido. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol. ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Festa Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Festa Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu achamento pelo WhatsApp. doze nove noventa e um vinte e dois sessenta e oito quinze. Pensou em camisetas esportivas. Vem para a Festa Esportes. Comida Caseira. Hum... Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali. Rua Paraibuna, duzentos e trinta e sete. Rua Paraibuna, duzentos e trinta e sete. Fone três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas em São José dos Campos. Em São José dos Campos. CBN. Parada dos Esportes. Dezesseis horas e trinta e seis minutos. Movimentação intensa no futebol. Além do campeonato brasileiro, também a seleção brasileira voltando para campo. Tem jogo na quinta-feira contra a Colômbia. Eliminatórios da Copa do Mundo. E o Brasil podendo antecipar a sua vaga no Mundial do ano que vem. Vamos ao boletim da seleção brasileira chegando com a Daniele Esperon. Felipe Coutinho está de volta à seleção brasileira e vai disputar os dois jogos neste mês de novembro pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem nos duelos contra a Colômbia e a Argentina. Acontece que essa convocação de Coutinho dividiu a opinião da torcida, já que o atleta não vive uma boa fase pelo Barcelona. Coutinho contou como se sentiu diante de inúmeras críticas e falou da alegria de poder voltar a defender a camisa da seleção brasileira. Fiquei meio surpreso, né? Quando eu cheguei em casa e vi algumas notícias. Eu na minha vida, na minha carreira nunca faltei profissionalismo. Você pode buscar em qualquer lugar que eu passei. Sempre respeitei a todos, meus companheiros, staff, todas as pessoas com quem eu trabalhei. Então, confesso que fiquei um pouco surpreso quando ouvi isso. Mas tudo bem, respeito a opinião de todos vocês, jornalistas. Estou muito feliz, tinha muita vontade de estar aqui, de estar aqui de volta. Hoje estou aqui, então venho com a cabeça no trabalho, focado no trabalho para poder conquistar as coisas mediante ao trabalho durante esses dez dias que tem aqui. Aos 29 anos, Felipe Coutinho é o quarto jogador que mais atuou na era Tite, desde 2016. Foram 46 jogos com o treinador. Ele está atrás apenas de Marquinho, Casemiro e Gabriel Jesus. Com informações da Seleção Brasileira, Daniel Esperon. Valeu, 16 horas e 38 minutos, futebol é sempre assim, né? Quando se trata de Seleção Brasileira, se o técnico for ouvir o apelo popular, ele não trabalha. Porque uma hora querem fulano, outra hora querem ciclano. Aí depende da maré, depende de quem está jogando. Às vezes um jogador faz três gols, aí não vai quem pode. E o povo já quer na Seleção. E é claro também, é evidente que a voz popular não pode ser esquecida, não pode ser subestimado. O técnico precisa atender o que a grande maioria pensa no momento em relação ao time brasileiro. Mas, se ele não trabalhar por conta própria, com aquilo que pensa em fazer, ele não aguenta no cargo, não. Não tem jeito, a Seleção Brasileira não é para qualquer treinador. Bom, são 16 horas e 39 minutos, a participação hoje é meio diferenciada, na folga do Vieira Júnior, eu, Valtencei Vicente, estou fazendo o programa, e nessa segunda metade, quando eu deveria estar sendo acionado, eu vou colocar, para conversar também conosco, o comentarista Antônio Carmo. Boa tarde, Carmo, é um prazer enorme ter você nas ondas do rádio, Antônio Carmo. Boa tarde, meu amigo Valtencei Vicente, quanto tempo, né? A gente não faz uma dobradinha aqui, durante muitos anos, quando eu apresentava o Pará dos Esportes, eu que lhe chamava lá do Estádio Martins Pereira, dos bons tempos, acompanhando tudo, direto do Estádio Martins Pereira, pelo menos para esse ano, ano que vem, nós vamos poder ter de novo, né, Valtencei, seguindo aí o campeonato. Mas sempre é um prazer, viu, Valtencei? Bom, e aí aquela história, né, falando em São José, falando em campeonato, novidades virão na quinta-feira, com o conselho técnico da série A3. Hoje nós tivemos o do Paulistão, aquela tradicional divisão dos grupos, 16 times em 4 grupos, times de um grupo, enfrenta os adversários dos outros três grupos, para que haja um encaixe de calendário, depois os dois melhores de cada grupo, fazem uma final do grupo, e depois o campeão do grupo passa a semifinais, no Paulistão não mudou nada na fórmula de disputa. Pelo jeito, também não teremos novidades na série A2, e principalmente na A3. Ou você acredita que algo diferente pode surgir, Carmo? Não, não acredito não, Valtencei, até porque o ano que vem é Copa do Mundo, apesar que a série A2, a série A2 mexe um pouco mais com o calendário da federação, a série A3 mais tranquila, né? E como foi anunciado que o campeonato da A1 vai começar no fim de janeiro, e vai terminar no começo de abril, acredito que A2, A3 também começarão no final de janeiro, o que vai dar um tempo bom para os clubes aí, que estão montando os seus times, se prepararem. Como gostava de dizer o professor Giedi Lameiro, técnico bom, arruma a casa em 30 dias. Então, quem vai começar a trabalhar no final de novembro, vai ter dezembro e janeiro para arrumar tudo. O que eu acho que tem que ser mantido mesmo, Valtencio, não sei qual é a sua opinião, é até uma diferença da A2 para A3, dentro da fase mata-mata, né? Na A2, se dá empate, vai para o pênalti. E na A3 prevalece a melhor campanha. Eu sou favorável à melhor campanha, como a gente viu na Bezinho ano passado, o São José sendo campeão pela melhor campanha, e esse ano ele tinha a melhor campanha contra o Linense, mas deixou escapar naquele gol lá, que ele ganhou de 1 a 0 e perdeu de 3 a 1. Porque se todo mundo joga contra todo mundo, então há um equilíbrio, está tudo certinho, há uma isonomia, todo mundo se enfrentando. Aí se o time termina em primeiro lugar, ele faz em primeiro lugar 40 pontos, o oitavo lugar faz 20. E ele joga em igualdade de condições, não, então vamos privilegiar quem fez a melhor campanha. Deve ser assim de novo, não, acho que vai ser isso mesmo, não é, Valtencio? Na Série A3 do Conselho Técnico do ano passado, o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Barr, Barros deixou, Bastos deixou para que os clubes votassem, se não de um jeito ou de outro. E segundo o São José, o Robertinho da Padaria, gestor, o presidente Celso Monteiro, segundo eles, o São José optou mesmo pela melhor campanha, mas alguns times preferiram a decisão por pênaltis. Eu acho que a única coisa que pode, agora, modificar um pouco assim, caso haja uma nova votação a respeito, é que no ano passado, os times jogavam em estádios sem torcida, então era praticamente um jogo em campo neutro, a diferença era o piso ali, o gramado, coisa e tal, agora não, vai ter time que pode pensar, mas poxa, eu vou ter que pegar três jogos complicados, em estádios de times que tem torcida, tem barulho, o negócio não vai ficar tão equilibrado, então talvez alguém vote diferente, mas eu acredito que vai por esse caminho também, e na minha opinião, é o mais justo, eu entendo que pênaltis, só para o caso de uma final única, é um jogo único, não deu certo, ninguém ganhou, prorrogação, não deu certo, aí pênaltis, não tem jeito, mas quando é mata-mata, a melhor campanha precisa prevalecer, também pensou assim, Carmo. Na Série A1 já é diferente, né Valtercio, porque o regulamento é diferente, a Série A2 e a Série A3, eles são iguais, 16 clubes, 15 rodadas, todos contra todos, um turno só, classificam-se os oito melhores, e aí vai, na Série A1 que você acabou de dizer aí, saiu já inclusive, já divulgou os grupos, o que acontece, não tem um confronto, não é todo mundo que joga contra todo mundo, então, você faz, por exemplo, o Corinthians ficou no grupo A, com a Inter de Nimeira, Guarani e Água Santa, ele não vai enfrentar esses três times na primeira fase, aí vem, ele se classifica em primeiro do grupo, o Guarani em segundo, o jogo é no campo do Corinthians, um jogo só, e aí, se der um empate, vai para os pênaltis, aí eu concordo, porque essas equipes não se enfrentaram na fase inicial, enfrentaram os mesmos adversários, é bem verdade, mas, aí é um jogo só, e a coisa pode se seguir nesse, quando vem a semifinal também, os times às vezes não se enfrentaram, o regulamento é diferente, mas na Série A3, eu também acredito que a coisa vai seguir pelo mesmo caminho aí, não deve ter muita mudança não, a expectativa vai ficar em torno do preço dos ingressos, não é, Volta, E aí, a curiosidade é geral, também há uma novidade na mudança das cotas, que os clubes vão receber, porque houve o fim do contrato de transmissões com a Rede Globo, agora são novas empresas que vão transmitir o campeonato, é pelo que ficou já apresentado hoje, esse novo contrato abrange o Paulistão, a Série A2, o Campeonato Paulista Feminino, e mais uma outra competição, mas não entra na Série A3, então a gente ainda não sabe como é que a Série A3 vai destinar essa questão de transmissões e ingressos também, não tem verbo ainda garantida, de qualquer maneira a federação paga alguma coisa para os clubes, São José sempre tem aquela dificuldade, dinheiro já retido, não pega tudo, mas na cobrança de ingressos, que nós vamos ter de novo a presença do público torcedor no ano que vem, e pelo que a gente está sentindo, especialmente aqui em São José, o torcedor de São José está com vontade de ver o time, eu acredito sim, bom público nos jogos do São José, no Martins Pereira, e aí vem aquele negócio do preço do ingresso devido pela federação, que coloca R$40,00 para um jogo da Série A3, é muita coisa, R$20,00 está bom demais, aí é a questão do clube poder discutir com a federação, porque a situação não está boa para ninguém, e o pessoal tem que ter essa consciência, para não cobrar muito. É, até porque mudou também, a gente não tem mais a geral do Maracanã, que o cara pagava o preço popular, assistia o jogo ali de baixo, e tal, mas ele podia entrar no estádio, tínhamos o tobogã no Pacaembu, que era mais barato, no próprio Martins Pereira também, aquele setor ali central, era mais caro, a bancada lateral era um preço, a cadeira era outro, e as duas curvas eram mais acessíveis, então hoje não, já mudou também toda essa história, e infelizmente, dizem que o futebol não é mais um esporte, para popular, é um esporte para quem pode bancar, e aí complica essa visão também, ainda bem que o Martins Pereira não transformou em arena, Martins Pereira, continua sendo estádio, esse negócio de arena, apesar que aqui é o negócio dos clubes entrarem juntos, eu não sei, mas eu sinto uma falta, rapaz, do time entrar primeiro, o adversário, a torcida vaiar, xingar, aí entra o time da casa, aquela folia, papel picado, bandeira, como era gostoso, não é, é um negócio assim, que quem viu, sente a diferença, não tem como, a gente lembra, uma abertura de quadrangular, da série A2, São José 4, União São João de Araras, foi aquele jogo lá, espetacular, e a torcida queria pegar no pé do Alexandre, lateral direito, que tinha trocado o São José, pela União São João, no meio do campeonato, então, quando o São José entrou, aquela festa, beleza, quando a União São João de Araras, entrou, e os caras viram que o Alexandre, puxava a fila, né, pra mostrar, eu tô aqui, eu não tenho medo de nada, coisa e tal, que foi uma vaia tremenda, a União sentiu, e a torcida fez barulho, e foi 4 a 1, e com a torcida participando, as vezes, os caras vão lá, entram de mãozinhas dadas, musiquinha, pra lá, pra cá, coisa chata mesmo, né, coisa feia, vai morar na Europa, né, caramba, vai, 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 o jogo da Champions, para de encher o saco, né, aqui no Brasil, né, Carmo? Ah, não, 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 vai lá, que até no Brasileirão, os caras queiram fazer, já é sem graça, mas na 3, o futebol de São Paulo, entra o timinho junto, o juizinho junto, com a bolinha, chega ali, para todo mundo, vamos ao hino, agora vamos fazer um minuto de silêncio, em homenagem aos mortos, ah, já passou, é muito mimimi, era muito mais gostoso, né, quando a coisa, o futebol, o futebol raiz, tem, lógico que a coisa evoluiu, tudo tem o seu tempo, não dá para a gente fazer tudo como era antigamente, mas tem muita coisa aí que ficou no futebol, que melhorou, mas tem muita coisa que ficou mais chata, viu, o caso aí. Tem um lado bom, um lado ruim, me lembro do clássico do Vale, São José e Taubaté, lá no Joaquinzão, é claro, estádio lotado, mas lotado de verdade, não é lotado mais ou menos, é lotado de gente pendurada, em árvore, para poder assistir ao jogo, né, e quando o Taubaté entra em campo, o São José ficava ali na ponta do túnel, ali na ponta, para ver, para entrar junto, para não ver se dá vaia, né, e o Taubaté fugia de entrar, para ver se o time visitante botava a cara, né, pô, era muito melhor, né. Ficava assim, quando, lógico que hoje não se admite mais o foguete, mas era uma festa, né, expulcar de fogos na entrada do time e tal, hoje não pode ir nada, lógico, foguete no estado, Deus me lhe, isso é um perigo de morte, então não pode mesmo, mais bandeira, agora voltou, né, a federação liberou os de bandeira, a federação não, o pessoal da Segurança de São Paulo, pode ter bandeira de novo, tem que ter, meu Deus do céu, a bandeira é bonita demais, tem que ter festa, a torcida tem que fazer festa, mas você falou de preço e ingresso, você foi longe, hein, Baltecer, eu estava me lembrando aqui, que eu acho que é nos anos 80, que no Martins Pereira era assim, né, cadeiras centrais, aqui era embaixo da cabine, era um preço, as cadeiras laterais tinham um preço mais barato, né, depois tinha a arquibancada central, lá onde fica a mancha azul, era um preço, e atrás do Gué era outro preço, eram quatro preços, né, Exatamente, era arquibancada coberta, e arquibancada descoberta, Descoberta, é verdade, e eu me lembro que tinha torcedor que falava pra minha avó, Tencer, ainda bem que dá pra ficar aqui tomando chuva, hoje porque eu não teria dinheiro pra comprar um ingresso de coberta, né, e favorecia todos os públicos, então, são coisas assim que foram, foram sendo alteradas com o tempo, e hoje a gente fica pensando e discutindo aqui, se foram válidas ou não, mas é aquela história também, né, hoje o clube é obrigado a explorar todas as receitas financeiras disponíveis, então ele vai pra bilheterias, ele vai pra patrocinadores, ele vai pra cotas de televisão, e tem aquela história, se ele não parte pra essa, o concorrente parte, e depois isso é refletido no campo, o concorrente vem com um time melhor, e acaba ganhando o campeonato, então, hoje infelizmente, como abrir essas possibilidades, todo mundo explora, e o time que puder, vai entrar em campo com 500 patrocinadores no uniforme, vai procurar espaço até na ponta da meia, né, Carmo? É, o Robertinho da Padaria falou isso, naquela live que ele, é, fez comigo e com o Vieira Júnior, na live do Pará dos Esportes no Instagram, ele mostrou até, a foto da camisa e falou, pessoal, embaixo do, da axila, tem espaço aqui, ó, quem quiser anunciar, fala comigo aqui, que eu tenho espaço aqui ainda, eu acho que o maior exemplo aí, foi o Corinthians, o Ronaldo, fenômeno, que vendeu 18 anunciantes, e o Corinthians, era um macacão de Fórmula 1, o pessoal brincava na época, mas entrou muito dinheiro, e hoje está desse jeito mesmo, não tem como, no vôlei, no basquete, no basquete, mas no vôlei, você vê tanto anunciante, tanto patrocinador, na camisa do time, ó, Walterzinho, hoje nós estamos sem o Vieira aqui, que, é, recebeu um merecido descanso, volta amanhã, e, e aí, eu vou tomar uma vez aqui, para lhe perguntar, porque você que sabe tudo aí, das coisas do São José, já tem informado, 14 jogadores contratados, você acha, Walterzinho, que no dia 22, quando for, a apresentação oficial do time, o São José vai estar com uns 20 jogadores, já, ou está trabalhando, assim, devagarzinho, para arrumar ponto a ponto? Aí, eu acredito, Carmo, que os dois ou três, ainda estarão pendentes, porque é o seguinte, né, nessa fase de contratações, em um primeiro momento, o técnico chegou, né, e o Edson Vieira falou, olha, eu gostaria de ter esses cinco jogadores, já de cara, e aí, a gente viu uma movimentação ali, em torno do Léo Aquino, meia, do Enal, goleiro, do Eliseu, volante, do Glauco, zagueiro, tipo assim, uma base, e tem um centroavante, que praticamente foi contratado, ele só pede para não ser divulgado ainda, aqui no São José, porque ele tem o dinheiro para receber, do clube no qual ele vinha jogando, e ele entende, que quando ele anunciar, que ele já arrumou um novo emprego, ele não vai receber, o que ficou pendente lá, então, ele pediu para esperar um pouco, mas seriam cinco jogadores iniciais, aí a lista foi aumentando, só para a gente repassar aqui, é goleiro, Zenal, Tom e Alain, laterais, William e Caxambu, zagueiros, Glauco, Lucas Anselmo e Clayder, volantes, Josiel, Eliseu e Pedrinho de Marque, e o atacante, Goan, são os 14 jogadores já confirmados, até onde eu sei, tem esse centroavante, que está certo, mas pediu mais um tempo, para ver se recebe lá, no clube anterior, tem um outro, que tem contrato, com o clube atual dele, até junho ou julho, até a metade do próximo ano, mas ele quer sair de lá, quer vir jogar no São José, ele já acertou tudo, a parte financeira, tal, mas ele precisa agora, ser desligado, o clube atual, e o clube atual, não quer que ele saia, então, enquanto ele não definir, essa condição, de liberação, ele não tem como, ser apresentado, ou fechar de vez, com o São José, seriam dois atacantes, de área, jogadores, do tipo centroavante, tem um lateral direito, que joga hoje, num time da série A2, que quer ficar com ele, e o São José, está tentando trazê-lo, falei aqui, não esqueci até de falar, do meia que chegou também, o Gabriel Bonet, que jogou pelo Juventus, ele aumenta a lista, 14, eu vi agora, que eu esqueci de falar sobre ele, então, tem mais esse lateral direito, tem mais um zagueiro, que é um zagueiro experiente, que segundo informações, já está palavrado, mas deve ser aquele jogador, que fecha com o time, que para ele é interessante, opa, pintou o São José, eu vou fechar com os caras aqui, mas vou pedir para o meu empresário, passar um radar, que vá que aconteça alguma coisa, e venha algo melhor, então, talvez esse zagueiro, ainda não, não tenha entregue, tal, pré-contrato assinado, porque ele esteja, é um jogador experiente, não tem mais muitos anos, de carreira, ele precisa fazer, os melhores contratos possíveis, nesse momento, da atividade profissional, que exerce, e consequentemente, ele deve estar, nessa condição, uma boa, São José, já está combinado, gostei do que for oferecido, mas vou pedir para o meu empresário, dar um giro por aí, para ver o que acontece, então, tem esses zagueiros, tem um lateral, tem mais um jogador de meio campo, tem dois jogadores de área, provavelmente, mais um atacante, liberada, que a gente diz hoje em dia, atacante que atua pelos lados, e velocidade, também deve estar sendo procurado, e acredito, Carmo, que quando chegarmos, é o dia 22, da apresentação geral, talvez ainda não estejam, todos os 22 jogadores pretendidos, mas, boa parte deles, já estará por aqui. A preocupação que eu vi no Robertinho, da padaria também, Walter, que ele é de arrumar, você falou, jogadores de beirada, os pontas, dois jogadores velozes, que, como São José tinha na mesinha, tinha o Breno, tinha outros jogadores, que faziam bem aquela função, e eles foram fundamentais, no título do São José do ano passado, o Robertinho trabalha muito, nessa hipótese, nessa tecla, bate nessa tecla, e falou com o Edson, vamos arrumar, pelo menos, três jogadores, bons de canto, de lado de campo, para a gente poder, ter velocidade, e tal, e até agora, não tem nenhum, anunciado, né? Até também, onde eu sei, Carmo, é o seguinte, A plano A, plano B, plano C, como São José, está tentando jogadores, que também são procurados, por equipes, da primeira divisão, só de São Paulo, como de outros estados, principalmente, ou aqui em São Paulo, pelo menos, procurados por times, da série A2, é normal que esses jogadores estejam, entre aspas, enrolando um pouco, porque eles estão procurando a melhor opção para o ano que vem, e talvez seja por conta disso mesmo, o Edson Vieira, pelo que eu entendi, ele, por exemplo, se não vier fulano, ciclano está bem encaminhado, e se eu procurar esse daqui, a terceira opção, não vai ter problema nenhum, ele vem correndo, então, deve ser mais ou menos, esse momento, das negociações, aquele momento, que dá a impressão que esfria, mas é por conta mesmo dessas condições pendentes, e aí, essa questão mesmo de atacantes de velocidade, o gestor, o Guadalho da Padaria, ele lembra um detalhe importante, que o São José, no Martins Pereira, ele sempre se dá bem quando tem atacantes que têm velocidade, atacantes que têm velocidade, mas também têm posição de jogo, sabem jogar aberto, para lançamentos, para abrir a defesa dos adversários, para partir para cima, e entende que, nos jogos em casa, com torcida, quando o São José está bem de pontas, como a gente dizia antigamente, o São José fica mais forte, foi isso que ele pediu ao Edson Vieira, porque nós sabemos que há sempre treinadores que gostam de trabalhar com ponteiros que ajudem na marcação, hoje em dia tem muito disso, aquele esquema 4-1-3-1, que só fica um cara enfiado lá no meio dos zagueiros, e os demais voltam para marcar lateral, voltam para marcar volante do adversário que sai, então, às vezes, depende também do jeito que o técnico gosta, e do jeito que o gestor pede, viu, Carmo? É verdade, está faltando um minuto para cima da tarde, aqui para você encerrar o programa, daí eu lembro, em 80 era o Dinho e Nenê, pontas autênticas, em 89, do time vice-campeão paulista, não era um ponto esquerdo a ponto, e na ponta direita, quem jogava? Era o Tito, o Amarildo, quem que era? É, começou o primeiro o Amarildo, que era o terror lá no Rio de Janeiro, pelo Americano de Campos, mas o Amarildo veio e não se deu muito bem, não se destacou, aí tentaram com o Tita, mas viram que o Tita não era mais ponta, como era no Atlético, o Tita já jogava pelo meio, foi por isso que o São José foi buscar o Donizete Pantera, que aí passou a ser um ponta, mas um ponta que entrava em diagonal, e aí Donizete Pantera de um lado, o Marcinho do outro. Bons tempos, não vamos ter nenhum deles da temporada do ano que vem. Vamos embora, e até o outro? Nem o Pitico, que era aquele ponta direita de 88, que jogou pelo São José, encantou a Europa, já foi para a Faro, jogar no Farense em Portugal, e não mais voltou, tem essa também, o Pitico era bom. Agora que a conversa está ganhando outro rumo, a gente tem que fechar, a gente para por aqui, amanhã a gente volta com o nosso Parado dos Esportes, mas eu fico de plantão aqui no jogandojutos.com.br, se o São José anunciar alguma contratação, na internet, a gente coloca aqui, combinado, Carmo? Combinado, abraço para você, bom tempo. Valeu, então, um abraço a todos, obrigado pela atenção, e até amanhã. CBN, Parada dos Esportes. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661.